Nós estamos a tratar de casas que, pelo menos pela aparência exterior, são casas inclusivamente reabilitadas e, portanto, estavam habitadas. Nós temos tido muitos casos de incêndios, em casas abandonadas não é o caso. Portanto, agora com certeza que se processará puramente as circunstâncias que se levou ao início do incêndio. Mas estas casas, como digo, eram casas habitadas em aparente bom estado. Sabemos também que foi utilizada aqui uma máquina, pelo menos, ou seja, pela primeira vez que ajudou muito a combater este incêndio. Sim, nós pedimos a máquina no final do ano passado, precisávamos exatamente de uma máquina deste tipo de intervenções. Temos também o nosso centro de gestão integrada que também ajudou a operacionalizar o assunto. Tínhamos um carro da polícia, felizmente, aqui a dois minutos de distância e, quando foi dado o alerta, fizemos o que possíveis, naturalmente, e, portanto, queria aqui saudar o trabalho que foi feito quer pela Polícia de Segurança Pública, pela Polícia Municipal, pelos bombeiros. Estamos também a relocar os automóveis para evitar danos nos automóveis e para facilitar a operação e, portanto, esperamos que tudo volte dentro do possível normalidade e esperamos que a situação dos feridos se resolva rapidamente.